E o neve é o rumo, ele está enviando os meus sonhos, e a sua alma vai. E o neve é o rumo, ele está enviando os meus sonhos, e a sua alma vai. E o neve é o rumo, ele está enviando os meus sonhos, e a sua alma vai. E o neve é o rumo, ele está enviando os meus sonhos, e a sua alma vai. E o neve é o rumo, ele está enviando os meus sonhos, e a sua alma vai.